Fala galera, aqui quem fala o Vagabesmanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, mano, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender. Mas enfim, é para começar só dando um recado em relação à loja, porque hoje vai ser lançado aí, ou no caso já foi lançado, a skin da cabra, beleza? Ela é uma skin que muita gente já pegou na conta há um tempo atrás, é por conta aí do jogo Gold Simulator, quem comprou na loja da Epic já conseguiu a skin faz tempo, mas para quem não tinha comprado o jogo, a skin vai ser lançada agora na loja, então se você curtiu, fique ligado aí. Inclusive, se você quiser comprar, apoiando o canal, eu agradecer de coração mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja e ajudar demais mesmo aqui o conteúdo, beleza? Mas enfim, eu quero falar agora a respeito do evento final, a gente sabe que quanto mais vai se aproximando, mais vai tendo coisas compartilhadas, imagens, vazamentos, coisas assim. E bom, já estamos muito perto do evento, vai ser já na semana que vem, comentei como é que está o seu hype e eu quero mostrar agora três imagens que podem ser verdades aí do evento, ou seja, três vazamentos aí que estão sendo bastante compartilhados na comunidade. Já estou mostrando na tela para vocês, sendo bem sincero, a primeira imagem parece muito fake, tá ligado, na minha opinião, mas a segunda e a terceira me parecem um pouco mais reais, no sentido de que mostra coisas estranhas ali, tipo, na segunda imagem mostra, parece que fragmentos da ilha, tipo, voando ali e tudo mais, que pode ter uma forte ligação com o evento, tem um ponto zero também. E na terceira imagem é meio que um minigame de basquete, que para quem não sabe, já foi vazada uma lista de coisas que a gente vai poder fazer antes ou durante ou depois do evento, a gente não tem certeza, que vão ser minigames. E um deles vai ser sim a gente poder jogar basquete, ou seja, também se encaixa. Mas um detalhe, né, tipo, esses vazamentos que acontecem sempre estão em uma péssima qualidade, tá ligado? Sempre está ali com a imagem toda errada, nunca está em uma qualidade boa, então isso faz a gente duvidar se é verdade ou não. De qualquer forma, né, comenta aí se você acha que isso é verdade, ou é fake totalmente. Eu acho que não muda, né, muito como que vai ser a experiência do evento, né, mas eu quero saber as opiniões de vocês também a respeito das imagens. Mas enfim, agora eu quero falar de uma coisa, né, realmente oficial, que foi compartilhada pela Epic Games. No vídeo de ontem, né, eu mostrei alguns vídeos para vocês que a Epic está compartilhando no TikTok, nas redes sociais, com a hashtag Fortnite Ruptura, ou seja, tem a ver com o evento, certo? E hoje, outro vídeo desses foi publicado por eles com a seguinte descrição. Um dia relaxante no... Aí, três pontinhos. E no caso, é esse vídeo aí. Bom, como deu para ver, né, basicamente aí as skins se divertindo no mapa, tá ligado? Andando ali, né, no tubarão, andando também no barco, jogando futebol, e no final, elas olham todas para o céu e acaba. É muito idêntico ao vídeo também ontem postado pela Epic, né, que está tendo uma corrida ali, né, entre a Jules e o Panqueco, e no final, eles saem do veículo, olham para o céu e também acaba, né? Dando a entender, mais uma vez, que sim, vai acontecer uma coisa bem importante no céu. Mas enfim, antes de eu falar uma relação desses dois vídeos, eu quero dizer, né, só uma ênfase do Midas, que de novo ele está aparecendo aí, manos. A gente sabe, né, que o Midas foi muito comentado pelo Mostardão aqui ao longo da temporada, e agora ele aparece nesse vídeo, tudo bem, né, que pode não significar nada, porque ali mostra todas as skins de verão, basicamente, né, e aparece o Midas verão, mas enfim, né, só comentando aqui de novo, né, ele está aparecendo aí, né, quem sabe, de fato, ele pode aparecer durante o evento ou já na próxima temporada. Mas olhem só, agora eu quero falar uma semelhança, né, como falei desses dois vídeos, né, tanto o vídeo aí da corrida da Jules com o Panqueco, como também jogando futebol, eles podem mostrar para a gente uma certa gameplay durante o evento final. Eu falei antes para vocês, né, que já foi vazada uma lista de minigames que a gente vai poder jogar, né, durante o evento. E nessa lista, né, está incluso tanto jogo de basquete, como também jogo de futebol, como também pode ser corrida de carro, certo? Ou seja, pode ser que a Epic Games, nesses vídeos, além de estar mostrando, né, coisas óbvias, como os personagens olhando para o céu e tudo, algumas coisas importantes, né, como esses minigames que a gente vai poder jogar. Lembrando que o evento meio que foi vazado, que vai ter uma duração de 40 minutos, eu tenho certeza que não vai ser 40 minutos, tipo, só de animação, a gente olhando ali, né, o evento em si, porque é muito tempo, tá ligado? Seria um absurdo a Epic Games fazer um evento dessa magnitude. Mas é muito possível que boa parte desse tempo, né, tipo, sei lá, uns 20 minutos, a gente vai ter que fazer esses minigames por algum motivo. E outra coisa que já foi vazada, que vai aparecer NPCs também ali e tudo mais durante o evento, que vão dar certas missões para a gente. Então, resumindo tudo, o que a galera tá comentando bastante é que pode ser que antes ou depois do evento a gente vai fazer tudo isso, tá ligado? Poder jogar minijogos, poder fazer missões e tudo mais. O meu palpite é que vai ser depois do evento, porque a galera, né, tá postando uma teoria que nós mesmos vamos ajudar a reconstruir um novo mapa, tá ligado? Ou seja, a fazer, né, tipo, a junção ali das realidades, né, construir um mapa novo, que vai ser o mapa aí do capítulo 4. É uma teoria muito louca, certo? Porque vai ter essas missões aparecendo no evento que a gente não sabe, né, quais missões vão ser, mas muita gente tá comentando que isso vai ser antes do evento, tá ligado? Pra gente meio que aproveitar o final do mapa do capítulo 3, tipo, fazer minijogos ali. Digamos que uma certa homenagem, né, despedida do mapa também fará muito sentido. Ou pode ser os dois, tá ligado? Tipo, a gente faz os minijogos antes, que fará mais sentido realmente, e as missões vêm depois, certo? Enfim, né, tá tudo em aberto ainda, mas o que a gente sabe é que vai ter, né, missões pra gente fazer aí no evento, vai ter esses minijogos, né, que com certeza vão ter algum motivo por trás. A Epic Games já tá vazando uma certa gameplay desses jogos aí pra gente, e tenho certeza, né, que nos próximos dias mais vídeos como esse vão ser compartilhados, né, podem mostrar coisas ainda mais importantes do evento final, né, então fique ligado nas redes sociais da Epic Games. Mas também, né, fica à vontade pra comentar a sua opinião sobre tudo isso, se você acha, né, que esses minijogos lançados pela Epic vão ser jogados antes ou depois, ou até mesmo durante ali, né, tipo a destruição do mapa, acho bem improvável, né, mas enfim, pode comentar aí, e também, né, com relações a essas missões que vão aparecer em NPCs, que com certeza é uma parada importante também. E só pra fechar aqui o vídeo, mano, falando uma parada, né, que a galera tá comentando sobre a realidade que a gente vai estar no próximo capítulo, né, eu já comentei que o Mostardão, né, colocou duas realidades diferentes no seu Twitter, realidade 153, realidade 602, já apareceu também a realidade 659, né, que foi a da Paradigma, e o que a galera tá falando é que uma dessas realidades, né, que a gente vai, no caso, no próximo capítulo, é a realidade, né, que o Jones e o Fundação foram, né, buscar o Geno, né, foram atrás do Geno ali, todo mundo sabe, né, que é um personagem importante, apareceu no último evento ao vivo, né, muitos meses atrás, e isso, né, pode dar continuação já no início do capítulo 4, é uma teoria que faz muito sentido, né, afinal, essas realidades aí que o Mostardão colocou no seu Twitter, com certeza, vão ser de alguma forma importantes, né, enfim, pode comentar também a sua opinião a respeito disso. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, como que tá seu hype aí pro evento final, próximo capítulo, comenta aí embaixo, né, claro, deixa o likezão aqui no vídeo, né, porque não custa nada, e me ajuda muito mesmo, e claro, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em coisas, né, interessantes que a galera já tá descobrindo aí, né, formando teorias, imagens sendo vazadas, será mesmo que aquelas três imagens que eu mostrei são verdadeiras? Mesmo se forem verdadeiras, acho que não muda muito, certo, porque não são vídeos vazados, isso sim, né, estraga a experiência, eu acho que as imagens, né, já não digamos que vão estragar ali a experiência do evento final, né, mas enfim, muita gente acha que é fake ainda, então pode comentar também o que você acha delas. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!